Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escalas montanhas pra me encontrar Derruba a muralha Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba a muralha Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, não, não, não Não posso, não O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Não posso repaso Obrigado por assistir.